Silo chegou ao fim com seu décimo episódio e esse finalzinho foi uma delícia, gente, com a Juliette saindo ali do Silo, jogando na cara do Bernard que ela não ia fazer a limpeza, que ele já tinha sido prepotente e falado, não, todo mundo que sai faz a limpeza e você vai ser uma das pessoas que vai continuar fazendo, só que ela fez ah, 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 e aí a Juliette percebeu que tava firme e forte ali do lado de fora, olhou ao redor, viu coisas novas, coisas essas que vamos falar nesse vídeo de hoje, e não só falar sobre essas coisas, sobre o final de temporada, como também falar o porquê eu sinto que Silo foi uma adaptação ótima da trilogia de livros, na verdade dos primeiros capítulos do primeiro livro, mas eu vou desenrolar isso um pouquinho melhor durante o vídeo, falar algumas expectativas minhas relacionadas ao segundo livro e como eu acho que elas podem se encaixar na segunda temporada da série, como também eu acho que o final do primeiro livro também pode se encaixar durante a série, então já fiquem avisados que no vídeo de hoje teremos muitos spoilers sobre esse universo de Silo, tenho bastante coisa pra falar pra vocês, e é óbvio, quando eu tiver spoiler do livro e você não quiser saber, eu vou falar que tem spoiler do livro, então vai ser mais lá pro final do vídeo, tá, não se preocupa, antes disso eu vou falar mais sobre a temporada, sobre a série, sobre o livro em relação ao que apresentaram na série, e antes de começar a falar sobre tudo isso, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes, e claro, comenta muito lá embaixo o que vocês acharam da primeira temporada de Silo, que vocês esperam pra uma segunda, antes de vocês verem a parte com spoilers, hein, me comenta já aí o que vocês esperam pra uma segunda, pra ver se vocês vão acertar o que vai rolar na segunda, quero muito ler esses comentários, primeiro vamos falar da série, depois eu entro no tópico dos livros, durante a série nós vimos que o Silo é um local cheio de mistérios, e pouco se sabe sobre quem criou aquele lugar, por que criar aquele lugar, e o que tá rolando do lado de fora, e muitas outras questões também acabam ficando em aberto, e com tantas perguntas, algumas pessoas começam a se questionar quais são as respostas pra essas perguntas, fazendo assim a gente ter a resistência, que é composta por hackers e rebeldes que ficam curiosos pra descobrir mais sobre o passado do Silo, e sobre as verdades que ninguém conta, e uma das curiosas aí da resistência, é a nossa protagonista Juliette, que é uma engenheira que perdeu seu parceiro George, e ela acabou aceitando o cargo de xerife, no lugar do Halston, porque ela queria investigar essa tal morte do George, e aí o Halston já tinha indicado ela, e aí ela falou, vou investigar essa morte misteriosa de dentro do próprio judicial, então vai ser mais fácil, e é isso, vou aceitar pra investigar isso daí. Só que a investigação dela sobre essa morte do George, acabou levando ela pra um outro rumo, totalmente diferente, e ela foi descobrindo coisas que ela nem imaginava que descobriria, e o próprio pessoal ali do judicial, o poder político daquele Silo, começou a ficar tipo meio assim, opa, calma aí que você tá quase revelando as coisas que não deveriam ser reveladas. E uma dessas pessoas ali, é o chefão do Silo, o Bernard, e o seu companheiro, que é o Sims, que perceberam que a Juliette tava a ponto de descobrir muitas verdades, e eles fizeram de tudo pra tentar parar ela, porque ela queria espalhar essas verdades, né, ela não queria manter só pra si, ela queria mostrar pra todo mundo. E realmente, a Juliette descobriu muitas coisas. Uma dessas coisas foi aquela revista com uma foto de uma praia, que era uma relíquia que não podia ser compartilhada, era super proibida, e também ela encontrou um HD que tinha um vídeo de um exterior super agradável e verde, que mais tarde a gente descobre que era só uma projeção. No livro, isso até fica muito mais claro, antes da gente ver realmente essa reviravolta. Pelo menos quando eu lia, eu já tinha sentido isso. Mas, aqui na série, eles ainda trouxeram muitos cliffhangers, né, à medida que os episódios foram passando, sobre o que tava acontecendo no lado de fora. Será que era verdade? Será que era mentira? Aquela imagem verde? Então, eu gostei dessa forma com que a série deixou esse mistério até o último momento do último episódio. Mas, com tantas descobertas nas costas da Juliette, o povo ali do judicial, principalmente o Bernard e o Sims, começaram a mandar a gente perseguir ela. E nesse episódio final, a gente até teve aquela cena tensa da tubulação de lixo, com o pessoal tentando derrubar a Juliette, a qualquer custo, jogando um monte de lixo em cima dela, enquanto ela tava descendo pra escapar. E foi uma cena muito angustiante, aquele momento que jogaram o ar-condicionado, gente, eu gelei por dentro, e se não fosse o pessoal da reciclagem salvar ela, porque ela se jogou pra não morrer antes, né, ela já teria ido de arrastar pra cima. Óbvio que, depois que a gente pensa um pouquinho na cena, tipo, nossa, ela caiu um monte de lixo, não se machucou, a gente fica pensando, ah, nossa, tem um zerrinho aqui, um zerrinho ali. Mas tudo bem, a cena foi muito bem conduzida, tem muitos filmes de ação por aí que não faz os personagens nem se arranharem, filmes de herói principalmente, e a gente não reclama, então vamos reclamar aqui disso também. Mas as coisas não acabaram muito bem pra Juliette, alguns episódios atrás, o Bernard e o Sims já tinham falado pra ela que ela iria embora do Silo, ia sair do Silo, forçadamente, ela não queria sair, mas eles falaram, ouvi você falando, hein. E aí, já espalharam pra todo mundo, e obviamente ninguém ia acreditar nela se ela falasse que não era ela que tinha escolhido, que eles, na verdade, estavam induzindo ela a fazer isso. E nesse momento que a Juliette acaba saindo presa, os dois ali fazem um acordo com ela, e o Bernard leva ela até aquela sala de monitoramento do Silo, e mostra pra ela a filmagem do George se suicidando. Porque era o grande mistério que ela tava investigando durante essa temporada, e ele falou, tipo assim, você não quer saber mesmo o que aconteceu com esse cara? Então veja, veja. E aí ele mostrou pra ela. E a Juliette ficou super triste, né, porque ela achava que o povo tava tramando contra ela, que tinham matado o George, e na verdade ele mesmo se suicidou. Só que assim, ele se suicidou porque o Bernard queria interrogar ele pra obter mais informações sobre as pessoas envolvidas na conspiração contra o regime. E o George sabia que seria torturado pelo Bernard pelos capangas, então, pra ele não entregar as pessoas que ele gostava, né, ele se matou. Então ele fez isso pra evitar que outras pessoas se machucassem. Queiram ou não, indiretamente ele se matou por causa do Bernard. Então assim, é isso aí. Ele que é o errado da situação ainda. E eu até acho que a série tornou o Bernard um pouco menos mal do que ele é no livro. Eu sinto que no livro ele é muito mais cruel, a forma com que escrevem ele é muito mais pesada. Ainda na série eu acho que o ator conseguiu deixar ele um pouco mais leviano, e um pouco mais misterioso. Porque, tanto que eu fiquei pensando, será que eles mudaram esse personagem aqui na série? Enquanto a gente tava vendo os episódios anteriores antes de ter revelação. Mas não, eles não mudaram. Mas eles tornaram o mistério um pouco mais interessante de se acompanhar. Eu gostei desse ponto que a série alterou. E nessa altura do campeonato, a Juliette já tava predestinada a ir pra fora do Silo. E ela imaginava que o mundo lá fora era verde. Então pra ela ainda era uma coisa tipo, nossa, vou sair no mundo verde e vou descobrir toda a verdade. O grande problema em relação a isso é que ela nem podia contar pro pai dela que ela tava sendo forçada a sair do Silo. Porque tava todo mundo monitorando ela ali. Então ela não podia abrir a boca. E por falar em monitorar, o Sims é um personagem que parece que sabe muita coisa, que tá a par de muita coisa que o Bernard tá fazendo. Mas o Tadinho não deve saber 1% das coisas que tá rolando ali dentro. Porque quando ele vê todo aquele lugar verde, ele fica impressionado. Como se ele realmente não soubesse, como se ele nunca tivesse visto aquela filmagem. Então o Bernard não conta nada pro Sims. Na verdade ele é um capanga marionete só. E eu gostei que a série trouxe esse personagem e abordou ele de uma maneira bem única, né? Que é a mistura de outros personagens. Então eu curti a forma com que colocaram ele aqui e funcionou bem. E por falar no livro, agora nós chegamos a um dos pontos mais cruciais da trama pra esse final de temporada. Que, assim, é uma adaptação do livro muito fiel. Uma adaptação que conseguiu capturar o que o livro queria transpor pra gente. Tanto que eu vi a passagem do livro meio que na tela. Foi muito legal ver essa cena sendo desenrolada. Que foi o momento onde a Marta, que não saía do quarto há muitos anos, saiu pra ajudar a Juliette, já que ela sabia que essa filha de criação dela seria mandada pra fora do Silo. E ela sempre se questionou o porquê a TI usava fitas térmicas de péssima qualidade. Sendo que a TI é a responsável por fazer isso, né? E acabou que ela notou que talvez essas fitas fizessem a diferença. Talvez o propósito de mandar as pessoas com uma fita de baixa qualidade é pra que elas morressem fora do Silo. E ela não podia alegar isso pra ninguém. Imagina você alegar que o povo ali do poder político tá matando as pessoas. Porém, ela podia tentar ajudar a Juliette. E acabou que ela foi até ali uma antiga amiga dela chamada Carla e pediu uma das fitas térmicas da divisão de suprimentos pra ela trocar com a fita térmica da TI. E isso realmente aconteceu tanto que ela mandou um bilhete pra Juliette por meio da Shirley. E nesse bilhete dizia que ela cuidou das coisas na divisão de suprimentos. E mais tarde, quando a Juliette sai do Silo, ela consegue se manter em pé graças à fita térmica de qualidade que bloqueou a toxicidade de entrar no traje. Então o traje realmente era manipulado pra que as pessoas morressem quando saísse do Silo. Tanto que o Bernard não esperava que a Juliette continuasse em pé. Ele esperava que ela morresse. E quando ela sobreviveu, ela mesma olhou ali pras fitas nos seus pulsos e se ligou que a Marta tava certa. Então o Bernard ficou puto que a Juliette sobreviveu. Isso até fez ali ele pensar que uma rebelião podia acontecer no Silo. Então ele foi até a sala do servidor correndo e desativou o visor ali do capacete da Juliette pra ela ver o mundo devastado à volta dela. Só que não só ela viu o mundo devastado à volta, como também ela viu outros silos. Ela viu um monte de silos à volta. E essa sobrevivência da Juliette não só faz o Bernard ficar puto, como também faz ele tentar se comunicar com os outros silos que tô à volta pra falar ó, vai rolar merda, hein? Porque agora que ela sobreviveu, ela pode desmascarar o judicial e mostrar pras pessoas que eles tão todos sendo manipulados. E de um modo geral, adorei essa primeira temporada de Silo. Eles adaptaram os primeiros capítulos do livro muito bem. Eles conseguiram deixar todos os episódios dinâmicos e até mesmo alguns enredos que eram um pouquinho mais lentos do livro. Eles conseguiram encurtar e deixar com mais ritmo. E também fazer com que alguns personagens ficassem um pouco mais limitados. Pra que, quem sabe, na segunda temporada eles adaptassem melhor o arco desse personagem X ou Y. Tanto que eu sinto que na próxima temporada eles vão adaptar os capítulos finais do primeiro livro mesclando eles com as coisas que acontecem no segundo livro e até podem estender o final desse primeiro livro pra uma terceira temporada e adaptar o terceiro livro junto com o final e junto também com o segundo. Eu acho que dá pra fazer uma mesclagem legal porque o segundo se encaixa bem com qualquer parte da série. E eu digo isso porque o segundo livro é como se fosse um prequel de tudo que a gente tá vendo nesse primeiro. Então, ele é um livro com mais história do passado do que esse que tá acontecendo no presente. Então, daria pra encaixar com momentos de flashback e contar a história que precisa ser contada. E assim, seria muito estranho eles adaptarem esse segundo livro numa única temporada. Porque a Juliette quase não ia aparecer. O que eles vão fazer com a Juliette? A Juliette no segundo livro nem tá quase ali. Na minha cabeça seria legal eles pegarem a história da Juliette fora do Silo encontrando ali o Silo 17 mesclarem essa história com flashbacks do Donald de 2049 fazendo o projeto do Silo e desenrolar isso até o final de temporada. Até porque no primeiro livro ele já fala um pouco sobre quem criou o Silo Então, seria legal em vez deles só falarem, eles mostrarem que é a coisa que acontece no segundo livro. Claro que tem mais enredo em torno do Silo tem umas tramas meio complexas no segundo que eu acho que é o mais complexo dentro do primeiro e o terceiro mas é uma coisa que consegue se encaixar dentro da trama abordada talvez no final do primeiro livro. Porque assim, no final do primeiro livro ainda tem muito material base pra ser adaptado. Isso sem contar que a série tirou uns personagens que eram meio avulsos lá dos primeiros capítulos a gente também teve menos mortes em relação ao livro mas essas mortes, querendo ou não, eram de personagens X ou Y e eu até que gostei dessa alteração porque fez com que a série caminhasse mais rápido. A única coisa que eu não curti muito em relação à série e ao livro foi a redução de enredo do Lucas aqui na série. No livro ele aparece com mais frequência e o envolvimento dele com a Juliette progride bem mais é uma coisa realmente bem mais trabalhada. E ele até ganha muito destaque nos capítulos finais do livro então isso me dá uma certa esperança de que ele apareça mais numa segunda temporada. Mas assim, na primeira em si eu achei que ele ficou bem zé à esquerda. Só que assim, as alterações no geral feitas aqui não alteraram muito no propósito da série então pra mim eu até fiquei susto. Porque o grande carne da série é a investigação da Juliette pela busca ali pela verdade, né sobre o que aconteceu com o Halston e com a Allison porque eles saíram do silo o que aconteceu também fora do silo quem criou esse silo o que tá rolando ali pra tantas mortes acontecerem no silo tudo isso que é a proposta do livro é trabalhado na série. A diferença é que na série eles tentaram encaixar um livro inteiro em 10 episódios e óbvio que eles não iam conseguir mas eles trouxeram muito do livro praticamente mais da metade dentro desses 10 episódios. Visto que eles tiveram que mudar algumas coisas pra conectar os acontecimentos eles também tinham personagens que não se comunicavam nos livros e que eles fizeram se comunicar aqui na série já que eles tiraram outros personagens que se interligavam e tudo ocorreu pra que a trama fluísse melhor e pra mim ficou ótimo. até porque essas alterações às vezes geravam situações até surpreendentes na minha visão e elas funcionavam bem. E aliás, se o próprio escritor dos livros falou que a série foi uma adaptação boa quem sou eu pra julgar o que o próprio criador falou? Então pra mim a adaptação ficou muito legal. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre um possível enredo pra uma segunda temporada baseado no final do primeiro livro que eu acho que vai ser abordado nessa segunda temporada e também eu queria falar um pouquinho sobre o que eu acho legal eles entrelaçarem do segundo aqui e como ficaria. E a partir desse momento teremos spoiler sobre o final do primeiro livro mas eu não vou falar em si sobre o final, tá? Eu vou falar o desenrolar da temporada que eu acho que vai rolar e aí o final eu vou deixar pra se vocês quiserem ler o livro vocês descobrirem no livro ou se vocês quiserem só esperar a série pra vocês não terem tipo um spoiler gigante do que acontece no final. porque eu acho que é um final muito legal pra ser adaptado então eu acho que eles vão adaptar. Então, o primeiro livro continua a partir do momento que a gente vê o final dessa primeira temporada e nós vemos a Marta revelando o envolvimento dela na melhoria do traje da Juliette, né? Em torno ali da fita térmica e isso acaba gerando uma possibilidade de rebelião vocês vão descobrir quando vocês assistirem. O Lucas acabou se ferrando no final das contas por conta ali da ajudinha que ele deu pra Juliette por conta da parceria que os dois tiveram e ele acaba meio que sendo mandado pras minas mas nos livros ele acaba ali meio que virando um aliado do Bernard e os dois começam a examinar o mapa dos silos como a fugidinha da Juliette pode causar um caos generalizado meio que o Bernard tenta implantar coisa na cabeça do Lucas além disso, o Bernard dá pro Lucas a chave do servidor secreto e institui ele a estudar a Ordem que a Ordem é trabalhada bastante no segundo livro tanto que ela foi trabalhada aqui nessa primeira temporada que são as leis, né? do silo, blá blá blá, vocês sabem? mas eu sinto que a Ordem, a partir do momento que a gente vê o enredo do Lucas talvez estudando a Ordem a gente pode voltar pro passado toda vez tipo como se fosse um flashback dele lendo e das pessoas lá no passado fazendo com que o silo acontecesse montando, fazendo um projeto seria legal ver esses flashbacks mostrando 2049 e a propósito, o enredo da Juliette nos livros tem cada cena de aventura legal com ela fora do silo que eu acho que vai render boas cenas de ação porque se tem uma coisa que essa série faz bem é as cenas que deixam a gente com o coração na mão e tem umas cenas da Juliette fora do silo ela quase respirando um ar tóxico quase morrendo tem uma cena dela embaixo d'água e um dos maiores enredos do final desse primeiro livro é a Juliette encontrando o silo 17 e conhecendo o solo e seria muito legal se na próxima temporada eles pegarem um episódio pra contar a história do silo 17 eles até poderiam alterar alguma coisinha ou outra mas eu sinto que é uma história muito promissora sobre como o silo 17 ruiu porque o solo é um personagem que acaba se tornando um ponto muito importante pro final do primeiro livro e a Juliette acaba descobrindo que os silos existem pra preservar a humanidade por conta do solo e esse enredo também da Juliette descobrir isso seria muito bom pra eles conectarem ao segundo livro tanto que um pouco mais tarde nesse primeiro livro a gente até descobre que os próprios humanos causaram o fim do mundo que os próprios humanos construíram o silo pra preservar como eu já disse então sim, a possibilidade de encaixar o segundo livro nesse primeiro é muito grande tem muita lacuna que dá pra fazer isso e enquanto a Juliette tá ali no silo 17 descobrindo algumas coisas se conhecendo o solo vendo umas criancinhas que também tá nessa trama mas enfim, isso vai ficar pra outro momento o Nox, o Lucas e a TI ganham enredos dentro do silo 18 envolvendo uma rebelião que vai gerar ali algumas mortes e assim, alguns personagens vão de arrasta pra cima mas as cenas de ação também são bem legais então a segunda temporada tem uma possibilidade de ter mais cenas de ação legais do que a primeira e um dos pontos mais legais pra essa segunda temporada é que a Juliette descobre uma rede de silos que vai impactar no terceiro livro mas eu não vou falar sobre ele agora tanto que quanto mais a Juliette descobre mais ela tenta ir a fundo e mais a gente percebe que o Bernard é mais cuzão do que a gente imaginava e aí ela até se comunica com ele em um ponto pra meio que falar ó, vou voltar aí pra limpar que ela quer limpar pra mostrar pros outros ali que ela tá viva que tem mais fila ela quer jogar na cara do povo e é legal esse lado da Juliette sabe, eu gosto disso tanto que no final das contas a Juliette se torna a fodona das fodonas que eu não vou falar o destino dela e não só ela começa a ver que o Bernard é um cuzão como o Lucas também começa a se questionar sobre muitas coisas principalmente sobre a morte do George ele também se questiona sobre a origem do Silo ele se questiona sobre as verdades que o próprio Bernard tá escondendo dele o Lucas começa a questionar tudo isso que a Ordem provém mesmo que o Bernard não concorde totalmente com a Ordem ele ainda se mantém o robozinho que vai fazer com que a Ordem funcione e por ele confrontar muito o Bernard também por ter tido uma rebelião ali com o pessoal das máquinas, né tudo vai ruindo dentro do Silo o Bernard vai ficando puto declara que todo mundo que entrou naquela rebelião tá ferrado, que vai sair o próprio Lucas é um dos primeiros que ele vai mandar limpar e a Juliette descobre isso porque a Juliette tava se comunicando com a Marta é muito legal a relação dessas duas eu gosto bastante mas a Juliette encontra ali um amparo que faz com que ela pense vou sair daqui, vou voltar pro Silo 18 e vou resgatar o Lucas além de também mostrar pra todo mundo que ela sobreviveu ali do lado de fora e que tem falcatrua acontecendo do lado de dentro então a Juliette antes de ir embora do Silo 17 fala pro Solo que ela vai voltar pra resgatar ele eu acho muito bonitinho mas eu acho também legal que ela sai ali passa também por adversidades porque pra entrar no Silo 17 já foi meio difícil pra sair também e o final desse primeiro livro é o confronto da Juliette com tudo isso que eu acabei de mencionar porque ela fica cara a cara com o Bernard Lucas com o Silo 18 com a liberdade dela com as revelações que ela descobriu muita coisa a Juliette meio que condensa nesse final é um final impactante por um lado é um final emocionante e é um final que eu gostaria que fosse adaptado na segunda temporada mas também é um final que eu acho que poderiam deixar pra uma terceira temporada e desenrolar a terceira temporada em torno desse final mas eu acho que ainda dá pra fazer esse final acontecer misturando o segundo livro tudo na segunda temporada e talvez estender as coisas do segundo livro pra uma terceira eu só acho que o segundo livro não vai ser adaptado numa única temporada até porque na minha cabeça não faz sentido me contem aí o que vocês acharam desse vídeo me contem se vocês gostaram do que eu falei não revelei o final do Bernard não revelei o final da Juliette não revelei muito sobre o final que eu acho que vai ser adaptado muito ao pé da letra se for igual esse final da primeira temporada então não quero revelar aqui se vocês quiserem eu comento sobre isso no comentário é só falar quero saber o final e aí eu coloco pra vocês mas deixa o like que é muito importante comenta o que vocês acharam sobre tudo isso que eu espero pra uma segunda temporada também não esquece de se inscrever aqui no canal e muito obrigada por assistirem o vídeo gente beijo tchau